Aqui a gente volta pra 2009, época que o Kanye quase destruiu a carreira dele. Coincidente que aconteceu no VMA. Ele subiu no palco bêbado, tirou o microfone da mão da Taylor Swift enquanto ela tava fazendo o discurso. E bom, o resto é história. A história de um cancelamento antes dessa palavra ter significado. Aqui, era como se o Kanye West estivesse sabotando a própria carreira dele. Eu te pergunto, ele foi babaca? Incredicíssimo. Foi desnecessário? Porra, bastante desnecessário. Ele estava errado? Decifrando, Runaway, a música mais genial de Kanye West. Ele é mesmo louco? Vamos ver. Poucas músicas definem um artista como Runaway define Kanye West. Essa música é dita por boa parte dos fãs do Kanye como sendo a melhor música dele da história. Isso é um pouco questionável. Ainda mais quando a gente tá se referindo a um artista da magnitude do Kanye. Alguém que literalmente mudou e moldou boa parte não só do rap, mas como da indústria da música como um todo. O mais interessante... Pô, e assim, eu vou botar. Eu vou botar. Vocês estão preparados pra eu botar? E eu vou deixar a intro dela, hein? Beleza? Vocês estão preparados? Posso botar com carinho? Posso botar com carinho e respeito? Descanso em paz, Kanye West. Cara, apesar de eu adorar essa música, eu adoro, adoro. Mas eu não acho também que ela seja a música mais genial do Kanye West, não. Inclusive, ela é top 5. Não top 4, não top 3. Da minha playlist do Kanye West. Que ele era o meu artista, né? Ó, que eu mais ouvia muito recentemente. Mas aí, ó. Tá aí o top 15 do homem. Meu top 15, né? Não precisa ser o seu. Tem 16 músicas, no caso. Tá aí. Vambora, vamos voltar pro vídeo. É que a gente pode falar isso de poucos músicos. Quando se trata dos que vieram, depois da virada dos anos 2000. Ele, influenciou até o jeito que se usa autotune hoje em dia. Uma ferramenta que, praticamente, todo músico da geração atual, se rendeu. E não tem jeito. Por mais que você ache que seu artista não use, ele usa. No entanto, o Kanye, da mesma forma que é o rapper mais influente, quando se fala de criar estilos, tendências, e de tudo quanto é coisa, ele também é uma pessoa completamente problemática. E isso não é de hoje. Um dos artistas que mais se tem polêmica. E nesses últimos 10 anos, eu definiria a carreira dele como 50% polêmica e 50% música. E isso vai ficando cada vez pior com o passar do tempo, até chegar no presente momento. Isso fez muita gente ter uma repulsa pelo Kanye, mesmo que, muitas das vezes, essas polêmicas sejam explicáveis. E tem um porquê. Porém, isso já faz o Kanye West ser um dos artistas mais odiados da história. Porque, por mais que ele tenha uma legião de fãs, ele, igualmente, vai ter pessoas pra reprovar tudo o que ele faça, sem nem questionar mais. E é exatamente por isso que a música Runaway Source... Só faz merda, pô. Não esquece do like. Considera se tornar membro aqui do canal. Dá uma olhada aí. Se fizer sentido pra você, meu muito obrigado. De verdade. Agora sim, vamos pro vídeo. Vambora! Runaway é o tipo de música que faz uma multidão gritar num show por escutar uma nota de piano. Mas, claramente, não é só pela nota. Não é só pela sonoridade. A música é, sim, linda de ouvir. Tem momentos que parece que o Kanye tá até reinventando a música. Mas, tudo isso que eu falei também é pelo peso, significado e profundidade que o som carrega. Aqui a gente volta pra 2009, época que o Kanye quase destruiu a carreira dele. Com o incidente que aconteceu no VMA. Ele subiu no palco bêbado, tirou o microfone da mão da Taylor Swift, enquanto ela tava fazendo o discurso. E bom, o resto é história. A história de um cancelamento, antes dessa palavra ter significado. Aqui, era como se o Kanye West estivesse sabotando a própria carreira dele. Mas, como tem Marlies que vem pro bem, isso resultou no melhor álbum dele pra mim. O álbum considerado pelos críticos como o melhor álbum da década passada e um dos melhores da história. A gente não vai se aprofundar no álbum aqui. Então, se quiser saber mais sobre ele e toda a história por trás dele, assim que esse vídeo acabar, dá uma passada nesse aqui. Ele tá muito bom também. Porém, tudo que você precisa saber por agora, tá nesse vídeo aqui. E é que o Kanye sofreu um linchamento midiático tão grande nessa época, que fez ele se isolar no Havaí, junto com todas as... Aí eu te pergunto, ele foi babaca? Um grandissíssimo. Foi desnecessário? Porra, bastante desnecessário. Ele estava errado? Ele sofreu um linchamento midiático tão grande nessa época, que fez ele se isolar no Havaí, junto com todos os artistas que estão no feat de Dark Fantasy, com unicamente uma missão, fazer o melhor álbum possível. Isso era o Kanye mostrando o poder dele e o porquê, de mesmo que ele estivesse errado e a mídia estivesse em cima dele, ele ainda tinha algumas coisas pra falar, mesmo que nessa época ninguém quisesse ouvir. Esse álbum é uma pura crítica a muita coisa. Coisas que fazem parte do que o Kanye é também, como esse maximalismo da vida das celebridades, de como isso pode se dividir pelas coisas que você consegue com a riqueza, quando chega nesse tal topo. Também tem críticas à mídia, e como ela destrói a percepção do público sobre muita coisa. Só que tem tanta coisa acontecendo nesse álbum, e ele é sobre tantos assuntos, e é por isso que quando chega Runaway, sendo exata não na música do projeto, ela é uma completa quebra de expectativa, porque nesse som a gente tem uma das letras mais vulneráveis da história da arte, vindo de um dos músicos mais complicados e controversos da história também. Então, toda essa soma faz essa música ficar muito mais grandiosa. Esse início que a gente tem com esse piano é extremamente repetitivo, e serve como prólogo pra narrativa que essa música tem. Narrativa é essa que tem início, meio e fim, todos muito bem definidos. E eu gosto muito como até o sample dessa música tem uma função muito clara nela. Com o sample de início, repetindo várias vezes, olhe pra você como se a representação de quem é o assunto da música fosse especificamente o Kanye West, e somente ele. Diferente de algumas músicas do Dark Fantasy, aqui o Kanye repete esse sample várias vezes, quase como se fosse diversas pessoas falando dele, a todo momento, e julgando também. Ele é o centro das atenções, ele tá no topo de tudo aqui. Mas não só de uma maneira boa, na verdade, isso é pra demonstrar como esses olhares e atenção que o Kanye West tem é basicamente uma faca de dois gumes. Ele é tipo um animal num zoológico, algo que você fica olhando pra ele como um puro entretenimento. Mas, assim como um animal, ele também é um ser vivo. O sample a seguir, que fala senhoras e senhores, como se fosse uma espécie de programa de auditório, vem pra reforçar isso, basicamente mostrando como a vida dele é um entretenimento pras pessoas, seja de uma forma boa, apreciando ele, ou de uma forma ruim, julgando e tentando destruir ele, a todo momento. Foi impressionante como esse negro, ele era genial, né, velho? O que é tudo em Runaway é muito bem pensado. Esqueça em paz. Ele mostra essa vulnerabilidade dele, demonstrando que, mesmo que ele esteja no topo da indústria, sendo um músico super bem sucedido, isso não impede que as críticas atinjam ele. O Kanye diz que tá lidando com coisas ruins há muito tempo, e sempre tem algo que dá errado com ele. Isso parece meio irônico até, mas vai fazer muito sentido mais pra frente da música. O refrão é uma das partes mais importantes pra narrativa da história, porque ele, junto ao pré-refrão, demonstra essa vulnerabilidade do Kanye, e o principal, o autoconhecimento que ele tem nessa música. Ele reconhece aqui, que ele não é um ser perfeito, sem erros, quase um deus, como ele muitas vezes, já tentou se colocar. O que a gente ouve aqui, é o Kanye confessando seus erros, sem tentar justificar, mas o principal aqui, não se culpando por isso também. O ponto dessa música, é a autoaceitação. O Kanye sim, entende que ele é problemático, que ele faz, e fala absurdo o tempo todo. E é o tempo todo mesmo. Essa música faz 10 anos, mas tudo isso, ainda se aplica nos dias atuais. Só que, Runaway, descreve como, isso é ele, é que ele é, e não tem como mudar. No West Side, esse primeiro verso, ele ainda fala sobre todas as coisas, que ele também fala no geral do álbum, até sobre o relacionamento problemático, que ele teve com a Amber Rose, que foi o último namoro, que ele teve antes de lançar esse álbum. Ele demonstra que, muitas vezes, o problema do relacionamento, foi ele, ele reconhece, diz que por muitas vezes, ele realmente estava ficando louco, pelos problemas que o cercava, mas que isso, é ele mais uma vez, ele não tem como mudar. E a única saída que ele propõe na música, é que a pessoa, que ele canta sobre, no caso aqui, a Amber Rose, se afaste dele, ou traduzindo o título da música aqui, fuja. É por isso que, o nome do álbum, é My Beautiful Dark Twist Fantasy. Esse disco, em especial, essa música, é sobre a tragédia que a vida do Kanye é, e como isso muitas das vezes, é glamorizado, a dor dele, é glamorizada, exatamente porque, ele transforma essa própria dor, no que ele mais ama, e o que faz as pessoas amarem ele, a música, e a arte. Entende como isso, é uma coisa complexa, e irônica ao extremo, quando a gente para pra analisar? Então, a ironia tá desde o nome do projeto, uma tragédia bonita, até os mínimos, significados que os sons tem. A gente, enquanto fã, não deve romantizar tudo que um artista faz, principalmente o Kanye West, porque aqui, ele admite, que tava no pior momento da vida dele, ele tava vendo, literalmente, sua carreira, e por água abaixo, só que isso, foi por tudo que ele tinha feito, a culpa aqui, era dele, e de mais ninguém. Era toda dele. A gente sabe e entende, que ele é o problema, por isso ele manda as pessoas fugirem dele, no refrão da música, só que, em outras músicas do projeto, ele ainda fala com essa mídia, também aumenta muitas coisas, já por ele ser essa figura controversa, e tentam destruir ele de todas as formas, e apesar de ele não ser perfeito, todo mundo merece ser ouvido, e tentar ser entendido, coisa que nunca é feita com ele. Quando Kanye West tem esse erro, não importava o que ele falasse, tava todo mundo contra ele. Aqui, ele já tava sentenciado pela mídia e pelo público, então, quando você entende o final de Runaway, você realmente compreende por que essa música é tão genial, a mais genial do Kanye West. Esses vocais distorcidos no final da música, cheios de sintetizadores, realmente não dando pra entender nada do que ele tá cantando, são pra representar as falas dele, tentando se explicar, tentando falar, mas como ninguém queria ouvir ele. Então, era exatamente assim que as pessoas o ouviam. É por esse tipo de coisa que o Kanye West é considerado um gênio, e é por isso, que com exatamente essa música, ele volta um ano depois do VMA, em 2010, no mesmo lugar que cancelaram ele, mas agora, fazendo a apresentação, exatamente da música Runaway, a música em específico, que faz uma crítica à mídia, ao público, e até ele mesmo. Ele tava apresentando ela, no mesmo lugar que, entre aspas, tentaram destruir ele, e onde tudo começou. Isso é um plot twist muito absurdo, que às vezes, nem parece que aconteceu, parece que foi completamente roteirizado. Mas, é como o Kanye West diz, né? A vida dele é realmente uma tragédia, só que bonita, e irônica. O Kanye provou com isso, que por mais que ele seja, sim, louco, fale besteira, e faça também, ele é tão grande, e tão genial, que as pessoas até podem tentar ignorar, e destruir ele. Só que realmente, não tem como elas fazerem isso. Caralho, eu nunca tinha visto essa música por essa... Fala aí, Eu sou o Vitruviano, e esse foi mais um vídeo do meu canal. Pô, eu nunca tinha visto essa música por essa visão, mas aí é foda, eu vou te falar... Pô, eu sou um grande fã, tá ligado? Do Kanye West, mas eu vou te falar do buraco que ele entrou, e dificilmente ele vai sair. E aí, e aí, Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma